Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês aí qual que é a minha pronta entrega que eu tenho para o começo agora do ano, né? Que eu vou começar o ano aí com essas prontas entregas aqui. Então eu vou estar compartilhando com vocês aí qual que vai ser as prontas entregas, né? Que eu conseguiria pôr, porque quem não viu, eu fiz uma grande venda final do ano passado, né? Uma grande venda que eu vendi todo aí meu estoque, praticamente quase todas as peças eu vendi, né? Então se você não viu, faça uma Gizy Flix para vocês estarem vendo. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual que foi as peças que ficou, né? E também vou compartilhar com vocês aí o que eu conseguiria pôr, tá bom? Então quantos jogos que eu tenho de cada variedade, tá? Então eu vou compartilhar com vocês as cores, todos os detalhes durante esse vídeo. Então convido você a ficar comigo até o final para vocês estarem vendo qual que foi as peças que eu consegui produzir, né? E depor e qual que é o valor total aí que eu tenho, né? De pronta entrega agora esse começo do ano. Então durante o ano também eu vou mostrando para vocês como que vai o andamento aí da minha pronta entrega, né? Se eu conseguir vender, se eu não conseguir vender, como que tá indo. Mas sempre quando tem pronta entrega sim eu consigo vender, pra mim é uma ótima opção. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Começar aqui mostrando para vocês, olhem esse daqui. Esse daqui é um par de tapete, eu já tinha ele pronto, né? Então esse daqui é um par de tapete de duas peças, né? Olhem só. Então de duas peças. Esse daqui eu estarei cobrando por ele 80 reais, tá bom? Então os valores também que eu compartilho com vocês, os valores é que dá certo aqui pra mim. Então eu compartilho com vocês o que é que dá certo pra mim, né? Então esse daqui também é mais um par de tapete. Eu nem arrematei esse daqui ainda, para vocês terem noção. Não deu tempo nessa correria do final do ano, começo do ano, né? Quem é crocheteira sabe como que é curido. Então ainda não consegui arrematar esse daqui. Mas tem bem poucos fios aí para mim estar arrematando, né? Esse daqui também é um par de tapete. E se vocês fazerem uma giz e flixem, vocês vão ver todas as produções desses trabalhos aqui. Porque tudo eu gravei para vocês, tá? Então tudo eu gravei para vocês. Então vai estar tudo no canal. Esse daqui é o segundo tapetinho. Esse daqui o par será vendendo por 70 reais, tá bom? Então de pares e tapete, de duas peças só tenho esses dois jogos, tá? Tenho esse no azul e tenho esse outro tom aqui. Então eu quero aí conseguir colecionar, né? Até metade do ano aí, até o dia das mães. Conseguir fazer aí mais variedades de peças, né? Então de modelos, de cores também, para estar entregando variedades para os meus clientes. Quem vem atrás aí pedir para mim, hoje tu tem tal trabalho, tem variedades aí para mim ver. Eu vou estar conseguindo mostrar. Porque final do ano eu vendi muito pronto e entrega para daí para amigo secreto, gente. Isso é uma ótima opção vocês mostrar aí como um presente. Que assim as clientes vocês vão ver que tem essa opção legal também. Que vocês vão poder estar embalando ali para presente. E não tem quem não gosta de crochê. A maioria das pessoas, das clientes, né? Então gostam do crochê e as pessoas que em roda delas também gostam, né? Esse daqui é um trilho de mesa. Que já tinha aqui também, não foi de oposição. Ele já tinha aqui. Ó, esse daqui, estarei, ele é bem grandão. Ele sai por 90 reais, tá? E lembrando, se tiver alguém interessado, que gostaria de estar adquirindo, né? Os meus trabalhos. E gostaria aí, só me chamar lá pelo Insta. Que por lá eu passo para vocês o que são do frete, né? Que não é daqui da minha região. E mando para fora. Que nem aconteceu naquela lá, a primeira vez que eu mostrei para vocês. E vendi praticamente quase todo o meu estoque, né? Então, esse daqui também, ó. Olha só. Que é um trilho de mesa também. Então, esse trilho de mesa meio que eu tinha aqui. Não deu tempo de eu estar repondo aí trilhos de mesa. Tinha feito um megarosa. Mas vendi semana passada. Que eu tinha empunhado ele na pronta entrega, né? No amarelo. Então, esse daqui também. Esse trilho de mesa amarelo e cru. Estarei vendendo ele por 60 reais. Então, só tenho esses dois trilhos de mesa, tá? Então, só tenho esses dois trilhos de mesa aqui. Na minha pronta entrega. Para vocês verem, eu tenho bem pouca quantidade. Não tenho bastante. Eu pretendo ter, pelo menos assim, a quantidade que eu vendo no mês, né? Então, no mínimo, mil e meio. Quase dois mil aí só de pronta entrega, né? Mas, por enquanto, eu não estou tendo tempo para pôr a minha pronta entrega. E as que eu estou repondo, tem bastante que está saindo já. Então, vocês viram. Quem me acompanha, viu nos últimos vídeos que eu postei. Repondo, pronta entrega. E já vendi. Então, de jogo de banho de duas peças. Tenho esse daqui. Que esse aqui já estava aqui na minha pronta entrega, né? Esse aqui é de duas peças, olha só. Esse aqui estarei vendendo ele por 70 reais, né? Então, olha, o aradinho faz assim de regular, acho que dá super certo. 70 reais. Esse jogo de duas peças, jogo do banheiro. E mais esse daqui, olha. Que também já estava comigo, né? Então, do ano passado ainda. Então, também já estava comigo por aqui. Olha, de duas peças. Esse daqui está sendo por 60 reais. Por conta não tem flor, nada, né? Ele é liso. Então, 60 reais esse. E esse daqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, sim, arepôs esse ano. Que eu fiz esse ano aqui, tá? Então, olhem só que lindo que eu estou tentando arepô do estoque, né? Esse modelo aqui é novo. Divulguei algumas vezes. Mas lembrando, meninas. Quem quer trabalhar com pronta entrega, tem que divulgar. Nem que seja, tipo, toda semana postar a mesma foto. Ou tirar fotos diferentes, em ângulos diferentes. Mas no mesmo trabalho que vocês têm a pronta entrega. Que daí assim vocês conseguem vender. Se vocês postar uma vez, falam, ah, eu não consegui vender, não vou mais postar. Porque às vezes a cliente da gente, ela quer comprar. Mas não tem dinheiro naquele momento. Então, se você postar semana que vem, talvez naquele momento ela vai ter dinheiro. Vai conseguir adquirir o trabalho de vocês, tá? Então, se vocês querem trabalhar com pronta entrega, não desanima. Pega e posta. Então, sempre lembrar que a cliente de vocês, que vocês têm opção de pronta entrega. Que vocês têm opção de para presente, né? Que é uma ótima opção. Então, esses aqui de duas peças também. Esse aqui, eu tentei variar já a cor. Variar o modelo que eu já tinha aqui. Para ter aquela variedade que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Olha só. Aqui é a tampa do vaso. Esse daqui de duas peças também estará saindo por R$70, tá? Então, os jogos de banheiro de duas peças, tenho três. Então, tem essa variedade. Tenho o cru com vermelho, o marrom liso. Esse daqui é com square, esse daqui é liso, esse daqui é com flor. Então, tem essa variedade, né? Tenho esses três aqui. Se vocês querem me acompanhar, ver a minha rotina, como que é por aqui, me acompanham lá no Gizy Vlogs. Que tá aqui na descrição do vídeo, o link, tá? Para vocês estarem me acompanhando no Gizy Vlogs. Que por lá, compartilho com vocês a minha rotina, como que é por aqui. Para vocês terem uma base, tá? E agora, eu comecei a mostrar também o que que eu tô fazendo durante o dia em questão do crochê. Antes eu mostrava o crochê, mas também mostrava bastante da casa. E agora, eu tô juntei os dois, tô mostrando bastante para vocês a minha realidade por aqui. Para vocês verem como que é as coisas por aqui, tá bom? Então, vamos lá que agora eu vou mostrar para vocês os jogos de banheiro. Esses são todos reposições, tá? Que eu fiz finalzinho do ano aí passado, eram reposições, tá? Então, não tem nenhum aqui que eu tenha aí do ano passado, metade do ano. É tudo que eu tive que fazer porque tava sem nenhum jogo de banheiro, ó. Tem esse daqui, olha que lindo. Diz que eu fiz um café com leite, né? Com os materiais da crochética, que é os materiais que eu utilizo. Que dá certo pra mim, que eu sempre compartilho com vocês. Esse mês até que eles estão com promoção, tá aqui no primeiro comentário, o link da promoção deles. Então, eu fiz essas cores. Então, isso aqui são de três peças, né? Sempre faço, ó, o pé da pia com três square. O pé do vaso também faço com dois square, que nem a tampa do vaso, né? A medida fica que nem a tampa do vaso, olha só que lindo. Com esse bico, gente, esse bico é muito lindo. Não é um charme perfeito aí no trabalho, né? E a tampa do vaso, olha só. Esse daqui, esse jogo, estarei cobrando 110 reais, tá? Então, 110 reais estarei cobrando esse jogo aqui. Agora, o outro jogo que eu fiz, já varia um pouco a cor. Esse aqui foi utilizando as sobras que eu tinha pouco no cone, né? A gente tem o costume de falar sobrinhas, mas normalmente não é sobrinhas, não é material que a gente já utilizou, desmanchou e tá fazendo de volta. É um material que tem pouco no cone, uma peça completa de uma cor só. Então, a gente chama de sobrinhas por conta que é pouquinho no cone. Mas, olha só, fica o trabalho perfeito. Então, esse aqui é o pé do vaso. Esse aqui é a tampa do vaso, olha só. A tampa do vaso, eu coloquei a pérola, né? Então, a tampa do vaso, olha só. Se vocês gostariam de ver as fotos ou querem me chamar lá, me chamem lá pelo Insta, tá? Que lá pelo Insta tem todas as fotos, as informações das cores, né? Tudo bem certinho. Quem tem interesse de algum trabalho, me chamem por lá ou quiser conversar comigo, também pode me chamar lá pelo Insta. Esse aqui é o pé aí da pia, né? Com 3 square, olha só. Fica uma medida muito boa, padrão, que eu sempre faço. E esse jogo aqui, eu estarei vendendo ele por 110 também, tá? Então, 110 também. Daí, eu resolvi fazer mais um jogo, né? O último jogo que eu tenho pra mostrar pra vocês. Que esse daqui é um jogo também de 3 peças de jogo de banheiro, tá bom? Olhem só. Esse aqui é uma combinação de cor que eu nunca tinha feito. Eu fiz ela e tive uma encomenda dela também, né? Dessa mesma combinação. Só que aquele ente queria o tapete da pia maior. Que eu mostrei pra vocês na produção da semana, né? Então, esse aqui eu fiz com flor pra dar, tipo, variados. Que eu já tinha aqui na pronta entrega, né? Então, que nem eu falei pra vocês. Eu quero variar com um modelo diferente, uma cor diferente, um detalhe ou outro diferente ali. Ter variedade para as minhas clientes. Daqui é o pé do vaso. E esse aqui é o pé da pia. Olhem só que lindeza esse trabalho aqui, ó. O pé da pia. Então, com 3 florzinhas. Esse aqui eu estarei vendendo por 120, tá? Então, esse jogo aqui, 120. Então, jogos de banho de 3 peças. Eu tenho apenas aí 3 jogos de banheiro. Então, como vocês puderam ver, a minha produção aí que eu tenho é só isso daqui. Então, eu tinha bem mais. Lembra que eu mostrei pra vocês? Mas tô bem feliz por estar conseguindo repor alguns trabalhos. Mas jogos de cozinha, como vocês puderam ver, não tenho nenhum. Não tenho jogos de cozinha. Não tenho suplás também. Eu quero sim estar repor os jogos de cozinha, jogos de supply, para ter variedade para as minhas clientes. Mas eu fiz no jogo de cozinha, já vendi, né? Então, agora é focar pra dar conta das encomendas que eu tenho, né? Porque eu tenho bastante encomenda. E também de estar repor no meu plano de entrega. Mas quis vir aqui compartilhar com vocês, mostrar pra vocês qual que é aí, quanto de peças que eu tenho aí do começo do ano, né? Então, é aí que eu vou começar o ano agora, em janeiro, que eu vim compartilhar com vocês. Durante o ano, eu venho mostrar novamente pra vocês como que vai indo aqui a minha pronta entrega, tá bom? Conforme eu vou vendendo, também eu venho compartilhar com vocês aqui. Mas o total que eu tenho aqui não chega a mil reais. Então, 840 reais de pronta entrega que eu tenho aqui. Então, pronta entrega pra mim dá muito certo, que nem eu comentei com vocês. E eu espero que, de alguma forma, eu tenha incentivado vocês, tanto para criar a pronta entrega de vocês, quanto aí para vocês estarem também pensando, né? Quem ainda não trabalha com a pronta entrega, pensando em estar começando de vocês também. Porque no começo tinha um pouco de preconceito com a pronta entrega, não vou mentir. Porque eu não tinha aquele receio, aquele medo, que eu não ia vender, que esses trabalhos aí parados, né? Mas depois que eu comecei a pôr na cabeça das minhas clientes, que era uma opção de presentes aí, que elas podiam de última hora estar adquirindo e comprando, tem a mesma opção também de cores, a gente se desafia mais para trazer cores diferentes. Não fica focado só naquelas combinações que as clientes, a gente vê que elas querem. Sim, a gente consegue aí estar ativando a nossa criatividade, de alguma forma, né? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um comentário para mim, dizendo o que vocês acharam aí dos trabalhos que são por aqui. E lembrando também que tenha já etiquetas, que é a parte do canal. Porque o link está aqui na descrição do vídeo, tanto do Atos, quanto aí do Facebook deles, do Instagram, para vocês estarem entrando em contato com eles e adquirindo as etiquetas deles, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!